Sejam bem-vindos, sigam por este caminho, sempre em frente, logo encontrarão uma simples manjedoura. Qualquer dúvida, mirem o céu, uma linda e grande estrela estará iluminando o lugar. Numa manjedoura, nascerá um menininho. Seu amor acenderá a paz no coração de todos nós. Não se esqueçam, seu amor despertará o amor e promoverá a paz que tanto precisamos. Doce vento, seja também brisa, protegei nossa caminhada. Buscamos encontrar um menininho que veio ao mundo para iluminar nossos caminhos. Serena lua de vale da paz, empreste do sol somente um raio que proteja esse menininho de todos os tiranos que vão querer matá-lo. Pois ele nasceu para semear a paz. Ele veio ao mundo para nos ensinar a amar. Pronto, seja em nossa caminhada. Buscamos encontrar um menininho que veio ao mundo para iluminar nossos caminhos. Escolho dos amigos, não pela pele ou outro arquétipo, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim, quero os amigos metade infância e outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto e velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou. Comigo, Neri. Neri, me conta um pouco sobre essa bonita cena perto do Natal. Este é um cortejo natalino, um projeto que foi selecionado dentro da lei Aldir Planck, que é uma lei que o governo federal envia verbas para que a gente possa produzir alguma coisa. E a gente foi selecionado a partir de uma comissão criada por um departamento de cultura de Xancherê. Éramos para iniciar no sábado, mas a chuva, o mau tempo, então estamos iniciando hoje. Devemos fazer mais uma vez durante a semana e completaremos na segunda, dia 14. É um cortejo em que a gente leva uma mensagem de paz, uma mensagem de positivismo, dentro de um tempo tão complicado que vivemos e não esquecendo a importância da fé, a importância do amor dentro do universo que a gente está vivendo de medo, de pavor e tudo mais. Os atores aí devidamente protegidos com as suas viseiras. E estamos aí, cortejo natalino, Natal iluminado em tempos de pandemia, pelas ruas de Xancherê. Beleza, parabéns, hein? Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.